Viva Jesus, me segura na mão 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 Quando chegar na jornada um final Internamente liberto no lar Serpentário, me segura na mão Pois vir me Jesus, me segura na mão Viva Jesus, me segura na mão Viva Jesus, me segura na mão E no caminho não posso olhar Jesus, me segura na mão Viva 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 Jesus, me segura na mão Obrigado.